Abertura Você ligado na Globo vai acompanhar Planus Contra o time do Fortaleza Se a gente aí que vai começar o jogo Pra você ligado na Globo Esse duelo vai ser bom Em defesa sai tocando Ataque adianta O torcedor fica com a barriga gelada A ideia é boa A execução também Olha aí a arrancada Olha a cara dura Eu pensei que quase Demorou um pouquinho pra pitar Mas é aquela história do carrinho Exatamente Uma entrada dura Mateus Jussa Vem aí o Pikachu Pikachu Saiu jogando lá pelo lado direito Opa Cruzamento pra área Bola esticada Bola esticada Vai ter que começar tudo de novo Tite Matheus Jussa Matheus Jussa Faz o passe mais longo E foi bom o passe Na chance do gol Pega Sensacionalmente o goleiro Cabeça pro gol Cabeça pro gol Do Fortaleza Do Fortaleza Funcionou bem a bola parada Batendo o escanteio aberto A disputa pelo alto A disputa pelo alto Toque rápido Decisão rápida da jogada Bola pro fundo do gol É muito legal você sair com ela no chão Você procurar ter organização defensiva Mas eu acho que tá faltando às vezes Aos jogadores de todas as equipes Um pouco da percepção Que tem horas que não é problema nenhum Chuta feio Se der pra jogar bonito Perfeito Mas se tiver apertado Quebra essa bola lá na frente E reorganiza Tem saído muitos gols por erros Justamente nessa saída de bola Aí o Romero Deu certo a jogada Posição dele é boa Cruzamento pra área Manda a bola pra longe Manda a bola pra longe Esse costume pra dentro Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dá uma gingadinha ali Perdeu a bola Resolveu virar o jogo Bola pra área Tira Joga pra longe Dá pra bater Olha que boa Bola Crispim Matheus Jussa Seu Ellison Vem aí o Pikachu Foi boa a bola Chega bem de ladrão Joga longa Lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Outra bola lançada Foi falta em cima dele Eu não fiz nada Levou o amarelo Amarelo pra você Tem até espaço pra cruzar Mas não chegou Perigosamente Defesa espetacular Do goleiro E aí na base do lançamento Matheus Jussa Toca a bola na frente Olha que boa Bola Felipe Boa bola Na chance do gol Aí está lá você se perguntando Como é possível É Nem ele vai explicar Esquece que não tem explicação Onde ele vai explicar Onde ele vai explicar Onde ele vai explicar Onde ele vai explicar Resolve bater lá pra frente Não é toda hora que dá pra sair tocando Crispim Foi boa a bola, hein? Limpo, bateu Não foi feliz Futebol na Globo, aqui é emoção Salamito e Sadia Pra qualquer hora e qualquer lugar Usou habilidade, tocou boa a bola Faz o passe mais longo e foi bom o passe E vai ganhar só o arremesso lateral Ela foi desviada, é escampeio Cobra curtinho Afasta, joga pra longe Dá pra bater, chegou perigosamente Boa defesa do goleiro Você acha, aí em casa Que o zagueiro, quando ele vai até a área Pra um escanteio, ele gosta da bola baixa E ganha o arremesso lateral Agora fica o arremesso lateral Romero Foi boa a bola, hein? Felipe, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área Abriu o espaço Mandou a pancada Pro goooooooool Gol do Fortaleza Genoa Encaixou, enfim, o contra-ataque esperado, você viu? Contra-ataque bom é aquele que o cara finaliza pra dentro do outro, né? Não foi um contra-ataque assim de manual, mas deu certo no final, fez o gol, acabou a pele. É hora de intervalo, fim do primeiro tempo. Dois a zero. Bola em jogo, começa o segundo tempo. Aí o Romero. A abertura é boa. Lá, vem bola pra dentro da grande área. Vai na base do lançamento. Faz a bola esticada. Busca no meio, faz o lançamento longo. Se manda agora pelo lado esquerdo. Foi falta. Vai tomar cartão amarelo. Pra mim, é pra você esse show. E não tem outra. É cartão amarelo. E tá um charme... O juiz é charmoso, hein, só. Afastou no primeiro lance. Mais uma bola esticada. Crispim. Bota o time pra correr. Boa bola. Boa bola. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. A bola viaja com perigo. Crispim. Faz a bola esticada. E rasga pra longe. Agora apertou e tocou a bola pra fora. Dá uma gingada. Tenta chegar no fundo. Vem aí o Pikachu. Torcida gostou da vontade ali na hora da dividida. Deu a segura. Tá pedindo bola aqui. Livre. Aí o Romero. Bola esticada. Ganha o arremesso lateral. Faz o cruzamento pra área. Afasta o perigo. Aí o Romero. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Crispim. Outra bola lançada. Mais uma bola esticada. Olha que boa jogada. Dá uma disparada. Olha que boa bola. Aí o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Acho que o Juiz tá dando só arremesso lateral. E os dois times. Você nota como a marcação é muito parecida. Quem pega a bola e passa pra intermediar a ofensiva. Já vê o adversário todo no campo de defesa. Com todo mundo no campo de defesa. Bola esticada. Chega mais pesada. E acaba cometendo falta um pouco mais dura. Às vezes o Juiz que chega andando assim. Muito seguro de si. Eu gosto mais de uma presença assim. Sem espalha-fato. Mas chega e tá lá logo. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Bola foi boa. E a posição. Legal. Toca a bola à frente. Seu Ellison. Tomou a bola lá atrás. E já vai acelerando aqui na frente. Boa bola. Chega com perigo. Chegou perigosamente. Tem um contra-ataque rápido. Tem velocidade. Não acertou a jogada ainda. Mas ficar perdendo gols assim. Um atrás do outro. É... Consequência. De repente você toma um contra-ataque. Ele tá jogando melhor. E merece matar o jogo. Mas não tá conseguindo. Olha o lançamento. Afasta. Joga pra longe. Felipe. Vai pra jogada. Vai pra jogada. De fundo. Pikachu. Elison. Foi boa bola, hein? agora sim o toque saiu na chance do gol esse contra-ataque é daqueles que o professor amanhã falou assim vocês fizeram tudo errado no contra-ataque tinha tudo pra ser um contra-ataque de manual foi lento pensou muito o que era de manual o professor amanhã é segunda época do contra-ataque e o juiz agora marca a falta tira joga pra longe faz o corte chegou tirando isolando mandando pra longe manda pra frente uma arma correria e não foi lá muito ajeitada nem elegante atirada mas o importante é que ele tirou falta marcada ganha esse canteio consegue fazer a marcação e retoma a bola dominou e bateu olha a chance de mais um gol 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 do Fortaleza e com que perfeição que ele pegou nessa bola no canto direito pro fundo do gol 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 O que é isso? Vai na base do lançamento Marcou a falta, está certo o juiz Aí vai na segurança Não inventa a moda Dá o bote, toma a bola Muito bem Chegou perigosamente Chegou 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 Manda a bola para longe Olha que boa a bola E agora o árbitro apita o fim do jogo Agora é hora do segue o jogo Gustavo Vilani chegando aí com a Ana País Segue o jogo na Globo Grande abraço, boa noite Futebol na Globo Aqui é emoção Bom G Jude G Jude Guse G Jude G Segue Gió A G Jude B